uma dessas italianas aqui estão perturbando aqui meu curral vê se elas estão mais calmas, porque elas estão muito lá de cima e aqui só o gerardinho mesmo para tentar tirar uma bicha dessa vou chamar o gerardinho para se ele consegue tirar, porque aqui eu não consigo não vou buscar o gerardinho, pode ser que o gerardinho consiga tirar essa bicha, viu? não tem coragem de tirar uma bicha dessa não gerardinho você se garante minha tiradeira? garante seu tiradeira é lá no pé do meu curral, já olhei ela lá e ela está muito acanhada não está certo, você se garante minha? vai garante, vamos pegar lá agora vamos embora vamos lá eu vou mais você, mas eu sou medoso ai não se garante não você vai lá ter sem fogo? você vai ter sem fogo? você vai ter sem fogo? você tira sem fogo? eu vou tirar sem fogo você tira sem fogo não pode botar fogo, não não pode botar fogo, não pode bater fussa sei que não não pode botar fogo, sei que não tem avial O que é que é fogo, hein? Eu só estou apropriado mesmo em você Pois é Se fosse você eu não tenho coragem não Então eu vou abrir A gente está alinhando aqui Sem fogo, né? Foi, foi, foi Sem fogo Não tem fogo Tem corajero Tem corajero Tem corajero Já vem E aí diga aí Para lá nos perros Para lá nos perros É para tirar a silvação Mas está em fogo Essa é a maneira A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL